Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais, aqui é o Fasso LNews, aqui ao vivo, nós temos aqui notícias indicadas pelo Isaac, pelo Alan, pelo Ghost Punk, pelo Chris Lu, o Holocão, o Scalcio e diversas outras pessoas, cara. Canadá ofereceu eutanase à mulher deficiente que pediu elevador de cadeira de rodas. Nós já falamos pra vocês, nós já fizemos vídeos, nós já fizemos uma live especial apenas sobre o Canadá e, cara, lá no Canadá é muito foda, cara. Galera, olha só, no Canadá tem um SUS, né? Tem um SUS igual o do Brasil, só que o sistema público de saúde lá, ele é exatamente igual o do Brasil, ele é ineficiente, ele é uma bosta e, dependendo do problema que tu chegar lá, ele espere se tu não quer fazer uma eutanásia, né? Eu já reportei isso, acho que foi no começo desse ano, no final do ano passado, um dos maiores casos de mortes no Canadá não era nem por doenças respiratórias, nem por doenças cardíacas, era por uma epidemia de eutanásia. Cara, eu sei, a gente tá brincando, eu sei, ó, novo membro, muito obrigado, novo membro. Mas olha só, a gente brinca aqui nas nossas lives, a gente fala sobre esses assuntos, a gente fala que o mundo tá virando um episódio mal roteirizado do South Park e aqui tá um dos exemplos, cara, aqui tá um dos exemplos. Você chega com uma unha encravada lá no SUS, lá do Canadá, e você fala, cara, tô com uma unha encravada, o médico vem e fala, você já pensou no eutanásia? E nós temos aqui, Lula, dinheiro tem que circular, não pode ficar em conta pra comprar dólar, né? E, cara, aqui mostra uma parada que é muito triste, uma parada que é muito esquisita, que é tipo assim, o Lula acha que o dinheiro que as pessoas guardam não ajudam a girar a economia. Sim, todo o dinheiro que você deixa ou na sua poupança ou você deixa no CDI, no CDB, no LCA, todo o seu dinheiro que está investido em algum lugar, ele está girando, ele não está lá parado esperando gerar dividendos. Eles, quando tu coloca o teu dinheiro em algum lugar, aquele dinheiro é utilizado pra fazer outras coisas e uma pequena porcentagemzinha volta pra você como retorno. Se as pessoas tirarem todo o dinheiro de circulação das poupanças ou todo o dinheiro dos investimentos, o Brasil implode, a nossa economia acaba de um dia pro outro. Você nunca mais vai poder comprar uma geladeira em 12 vezes, você nunca mais vai poder fazer nenhum tipo de parcelamento, o seu limite de cartão de crédito vai a zero. Acabou, não existe como manter uma economia de um país sem ter dinheiro investido. E o Lula está aqui, aquele orangotango com sanguíneo, falando esse tipo de babaquice, né? Nós temos aqui a cruz de São Lázaro em Portugal, construída em 1386, foi destruída ontem por imigrantes paquistaneses, né? Então, a Europa está aprendendo que sobreviver a uma pandemia é fácil, quero ver eles sobreviver. Há algumas pessoas que arremessam homossexuais de cima de prédio ou que veem um tornozelo e ficam de pau duro. PT diz que Campos Neto asfixia o Brasil com juros de 10,5%, tá? Galera, isso aqui, anotem o que eu estou falando. Anotem num post-it, anotem num post-it e voltem aqui no futuro. Vamos lá, no final, o Brasil vai acabar no dia 1º de janeiro. Na verdade, no dia 2 de janeiro de 2025, que é quando o orangotango com sanguíneo do Lula vai poder mudar o presidente do Banco Central, né? E quando o presidente do Banco Central for alterado, quando a Dilma entrar de presidente do... Essa é a minha aposta, a Dilma vai ser a presidente do Banco Central, tá? Porque ela é presidente do BRICS, então ela já tem até experiência pra ser... Estou falando que... Ah, não, André, vou botar o Galípolo, vai botar não sei quem lá. Vai ser a Dilma... Irmão, 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 vai ser a Dilma. Eles botaram a Dilma de presidente do BRICS pra ela ter experiência administrando bancos internacionais. A Dilma vai ser a presidente do Banco Central, tá? Mas olha só, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Indiferente de quem que o Lula for colocar, não tem problema. Eles estão falando que, graças ao presidente atual, né, o Campos Neto, ele está asfixiando o Brasil porque os juros estão muito altos. Vale lembrar que o Lula já botou, acho que, dois ou três lá dentro e mesmo esses caras votaram a favor de manter a taxa de juros, tá? Ele acha que trocando o Campos Neto vai mudar tudo. Mas vamos pensar que... Coloquem a Dilma, coloquem alguma outra pessoa lá. Eles baixem... Como que tu acha que eles vão baixar os juros na canetada, galera? Pessoal, não tem como baixar a taxa de... Até tem como baixar na canetada, mas depois vai gerar inflação. Então, tipo assim, beleza, vamos poder comprar coisas com juros baixos e depois pagando a inflação extremamente alta nos próximos meses, nos próximos anos. Não tem como puxar uma coisa pra baixo sem arrastar outra. A economia é algo extremamente intrínseco, né? O que eu quero dizer pra vocês é que todo dia nós temos uma desculpa, né? O preço da gasolina era ruim porque era o Bolsonaro que estava dando subsídio pra não sei o que lá pra sustentar o agrofascista. As queimadas da Amazônia eram ruins porque o Bolsonaro estava botando lá... Todas as desculpinhas que a esquerda tinha, todas elas estão caindo por terra. A última desculpa que falta pro PT é trocar o Campos Neto. Depois que trocar o Campos Neto e o Brasil continua caindo, a culpa vai ser de quem? Vai ser da herança maldita do Bolsonaro. Infomani, governo congela 5,7 bilhões da saúde e educação e corta 4,5 do PAC. Olha que lindo! Olha que lindo, meus queridos! É, o Lula está cortando o dinheiro, mas está cortando com um coraçãozinho de amor. Espero que várias dessas pessoas aqui, ó... E depois saiu esses cortes, né? Foi cortado aqui da farmácia popular, foi cortado de Bolsa Família, foi cortado o projeto de aceleração à corrupção, né? O PAC, né? Foi cortado várias coisas ali e tudo mais. Mas, galera, está sendo cortado tarde demais e está sendo cortado muito pouco dinheiro. Isso aqui, só pra vocês terem uma ideia, o governo está com 28,8 bilhões negativos já esse ano. Cara, congelar 5,7 bilhões, irmão, vai ser um peido ao vento até o mês que vem. Isso aqui já vai ter sido gasto em, obviamente, corrupção. O grupo Hacker Anonymous acaba de anunciar que está declarando guerra à ditadura do regime de Nicolás Maduro. Eles começaram a derrubar todos os sites e aplicativos chavistas. Eles acabaram de tirar do ar o site oficial da presidência da Venezuela. Eu não sei, cara, o que pensar disso, cara, porque, tá ligado? Tem que expor as... eu acho que expor as coisas é legal. Apenas derrubar o site, eu não sei se ajuda tanto, mas acho que o Anonymous é uma comunidade que pode divulgar as atas, divulgar um monte de coisa, divulgar alguns outros dados um pouco mais cabreiros. Eu conto com eles, eu espero que eles divulguem cada vez mais informações aí pra o mundo inteiro ficar sabendo do que realmente está acontecendo lá na Venezuela, tá? E tá aqui, Lula sanciona projeto do PT que cria Dia Nacional do Funk, muito mais do que um gênero musical, né? Vale lembrar que pra quem pegou aquele livro do comunista exposto, né? Tem um capítulo que fala exatamente isso, né, cara? Por que que os socialistas como Lula, os comunistas como Lula, por que que eles aprovam... Por que que eles são sempre a favor de tudo que degenera, tudo que destrói a... Tudo que pode destruir uma nação, como por exemplo o funk, né? O funk é um gênero musical, você sabe que eu tenho um desprezo total, completo e absoluto sobre ele, né? Tem muitas músicas de degradação, tem muitas músicas, sabe? É aquela parada, é o Bostileno Médio adora essa merda, né? Adora escutar esse tipo de lixo, né? E pro governo federal... Eu tenho que tirar a foto do Lula daqui porque me faz mal. Mas por que que eles aprovam esse tipo de coisa? É pra continuar degradando os jovens, é pra continuar transformando os adolescentes atuais hoje num bando de orangotangos com sanguíneos, né? Governo Lula critica o assassinato do chefe do grupo terrorista Hamas. Cara, você não precisa gostar do Lula, você não precisa gostar do Bolsonaro, você não precisa gostar de ninguém. Mas basta você ver quem que o Lula apoia. Basta você ver quem que o Lula apoia. O Lula ficou bravo, o Lula ficou bravo, de que o chefe de um grupo terrorista foi morto. Vocês têm noção o que isso significa ou vocês não têm noção? Vocês são uns orangotangos? Quantos terroristas eram amigos do Bolsonaro? Ah, Drea, mas eram os milicianos e o Aras da PGR e as joias. Vocês são idiotas, né? Vocês só podem ser filhos de dois primos, né, irmão? Só que o que chama atenção aqui é o quê? É que o G1 tá dando a notícia. Governo Lula critica o assassinato de chefe de grupo terrorista. Isso é que chama atenção. O Lula estar apoiando tudo o que existe de errado no mundo é normal. É o comportamento default, é o comportamento padrão do Lula. Tudo o que existe de errado, tudo o que é uma bosta completa, o Lula está apoiando. Basta você ver o que o Lula apoia e o que o Bolsonaro apoia. Só que o que chama atenção aqui é o G1, é a Globo, falando que Lula critica o assassinato de chefe de grupo terrorista. Até uns dias atrás, a mesma... Foi a Globo? Foi o G1 ou foi o Globo que botou que era um grupo... Era... Como é que era? Não era grupo terrorista, era partido. Era partido. Era assim, Lula critica o assassinato do partido do Hamas. Hamas não é um partido político, galera. Hamas é um grupo terrorista. Eles não têm votos. Eles são um grupo terrorista. Eles não são um partido político. Que isso fique bem claro pra vocês, tá? Mas, galera, essas são as notícias de hoje. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo. Deixa um like, deixa um comentário que é extremamente importante. Quer ver esses vídeos com acesso antecipado? Basta você virar membro aqui no canal. Um grande abraço e... Tchau, tchau.